Música Música Ae, caramba Vai debiando, vai debiando Finta pra entrar, trigo Finta, finta, finta Bora, finta, finta, finta Vamos lá, bicho Finta, finta Finta aí, trigo Finta aí, trigo Isso, ó Vira mais, trigo Debaixo, vai assim, vou lá Fica na linha, sem tudo é possível Vamos, trigo, vamos, trigo Vamos, trigo Vamos, trigo, vamos, trigo Tem que tocar mais Trabalha mais o jab pra chegar ali Trabalha mais o jab Trabalha mais o jab Acha a distância, trigo Trabalha um jab nele pra chegar, trigo Vamos lá, completa isso aí, trigo Vamos lá, trigo Quero mais de novo, trigo Vamos lá Vai, vai, vai A mão esquerda dentro da baixa Vamos, trigo, vamos, trigo Vai, vai, vai Boa, boa, manda mais, manda mais Tirem no lado do jab, trigo Ae, garoto Vamos, trigo Vamos, trigo Vamos, trigo Ae, garoto Ae, garoto Ae, garoto Ae, garoto Ae, garoto Volume, trigo Ae, garoto Ae, garoto Ae, garoto administran Ae, garoto São bisco Se suspeita Ae, garoto Ae, garoto Volta Aê, garoto Ae, garoto A congratulate Melhorou, melhorou, vai trinta, vai trinta Vocês sabem onde está aberto, só trabalhar, vamos lá, jab, jab, jab Acha a distância, trinta, trabalhar, irmão Ele é primeiro, trinta Bora, bora, bora Finta para entrar, trinta, finta para entrar, vamos lá Pega aí, bora, vamos trinta Isso, bora, 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 bora Vamos direto embaixo, trinta, bora Finta, bora, bora Bora, 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 bora Trabalha mais, bora Finta, bora, bora Isso Finaliza em cima, finaliza em cima Finta, finta, vai trinta Tanta, bora, vai trinta Gol Finta, bora Vinha embaixo Toma, nico Sempre a essa esquerda, não vai entrar no vasinho Tu vai entrar, bora Agora, isso Bora, bora Último golpe é seu, vamos lá Vamos lá, vamos lá A direita dele, baixa, trabalhamos, poxa Escuta a trilha Escuta a trilha Queremos furrar Queremos furrar o Diego Bora buscar Sai Vai entrar Vai entrar Vai entrar Vai entrar Vai joga em cima com o braço dele Vai para o fundo do braço dele Vamos lá O último é certo Entra mais Manda um machado Vamos lá Arrega Baixa a distância Baixa a distância Vai dar quase Baixa a distância Vamos lá Deixa lá Boa 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 Não liga, não liga, não liga! Vá, 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 vá! Vá, vá, vá! Vá, vá! Vá, vá, vá! Vá, 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 vá! Vá, vem, vai, vem! Vá! Vá, vem, vem, vem! Vá ganhar, tá ganhar, vai! Vá! Seja aí! Deixa aí! Vá, vem, vem! Agora é doente, filho! Vai, vem, vem! Vai ver a gente! Pega agora! Pega! Pega aqui! O que é o gol? O que é o gol?